Música Boa tarde pessoal A gente está aqui no pesqueiro Montenegro E a gente vai dar umas dicas Para vocês a respeito de pesca De inverno Como o pessoal tem andado os pesqueiros O pessoal tem cobrado muito a gente Na questão de como iscar De como lançar Por que a massa escapa Não é o caso da massa do cola Mas enfim, todas as outras massas Quando a pessoa vai pescar Ela tem dificuldade no sentido de Como colocar a isca E a gente vai tentar dar um toque Para vocês de como a gente vai fazer Para vocês conseguirem lançar essa isca Lá no meio Tipo até chegar ao ponto de alcançar Onde o pessoal lança a cevadeira Que lógico que os tambas maiores Eles vão estar centralizados no meio do lago A gente está atravessando uma fase De frio agora Onde os peixes estão muito manhosos Pega de uma sensibilidade muito grande Requer algumas técnicas Para poder acertar eles Como por exemplo A gente vem em um lago Como esse aqui por exemplo Uma parte do lago Tem um metro e meio Outra parte tem quatro metros Outra parte tem cinco e meio Então o peixe O tamba principalmente Ele vai escolher O local menos ruim para ele Tá? Em cima a gente tem a mesma temperatura Então se eu estivesse pescando De se bater Eu não teria problema com o frio Desde que eles estivessem subindo Mas como eles não estão subindo Eles estão no fundo E no fundo Alterna a profundidade do lago Então a gente tem um problema Com alterações de temperatura Então além da gente ter uma isca boa No inverno A gente tem que procurar Onde que está localizado os peixes Então você chega num pesqueiro hoje Como não tem muita gente pescando Até mesmo por causa do inverno Te dá a chance De jogar num local Não pegou Parte para o outro Tenta do outro lado Arrisca mais um outro Até você acertar A profundidade que o peixe está Tá? Mas para isso também A isca tem que chegar até ele E o pessoal tem colocado A massa O que ele faz? Ele faz uma coxinha Coloca o anzol Eu vou dar um exemplo De mais ou menos Como que eles costumam fazer Então ele pega aqui A massa pronta Ele vai pegar um monte de massa Na mão Vai pegar o anzol Colocar no meio aqui E apertar Tá? Para fazer a isca Ele vai dar uma forma Beleza? Está colocada a isca Mas o que que acontece? Como ele pegou a isca E apertou de qualquer jeito Sem ter direção Sem nada O que que vai acontecer com a isca Vai ser isso aqui Então vocês prestem atenção Que a isca não está centralizada No meio Olha Ela está bem Ó Eu peguei Apertei Coloquei Como eu fiz com essa Mas ela ficou Na lateral Isso Fragiliza Mais ainda Mais ainda a isca Que nem a massa do colo É uma maravilha Liga Mas não deixa de ser uma massa Tá? Então o que que acontece? Que quando a pessoa vai lançar Ela fica muito na lateral Da coxinha E quando Ele pôs pressão em cima Ela soltou Olha que a isca Praticamente ficou inteira E o anzol solto Tá? É o que acontece Nós indicamos Para vocês Colocar a isca O seguinte Você vai pegar a massa Apertar primeiro na mão Tá? Dá uma consistência Muito grande nela Pronto Depois que ela está Bem firme Que você já apertou Aí sim Você vem Coloca o anzol No centro da massa Ó Veja que ela já está Equilibrada Tá? Agora eu vou dar Formato na massa Agora sim Eu vou Trabalhar É... Moldando ela Como uma bolinha Como uma coxinha Como vocês preferirem Que fica mais fácil Para jogar Pronto Isso faz com que Ela fica centralizada Tá? Se eu estiver pescando Com duas iscas Eu vou fazer O mesmo No outro anzol E eu vou ter Duas iscas equilibradas Agora eu vou tentar Soltar a isca Como eu fiz Com a outra Que estava mal colocada Vocês vão ver Que essa daqui Ela vai estar No centro Da massa Ó Perceberam? O anzol está Totalmente centralizado Olha Meia massa E meia massa Tá? Isso Usando mais aquela técnica Que nós passamos Naquele primeiro vídeo Que é dando uma distância Na linha De mais ou menos Um metro e meio A dois metros Você vai lançar As duas iscas junto Ou uma só Tá? Quando você virar A vara Você não vai estar Pondo pressão Na isca É a isca Que vai estar Levando a linha Para você Tá certo? Então Esse que a gente Passou agora É o esquema Para que você Consiga jogar A massa do cola E outras massas Qualquer que você Estiver pescando Beleza? Aqui a gente Está usando Indica para vocês Quando eu for pescar Com dois anzol Colocar um girador Com três saídas Tá? Dois chicotezinhos De fluo carbono Dois anzol Dois barra zero Ou três barra zero De roubá-lo Por que o anzol Dois ou três barra zero? Ele te dá Ainda Pelo fato Do tamanho Do anzol Ele ajuda Você ter uma consistência Melhor na massa Na hora do lance Ele te ajuda A proteger A massa De escapar do anzol Beleza? E a linha Como a gente coloca Eu uso uma linha Aqui ó Verde, fluorescente Você pode usar Branca, azul Desde que você Enxergue ela Porque a pesca de fundo Ela não é que nem A pesca de cebadeira A boia afunda Você tem a visualização Da boia Fica fácil de pegar Com a pesca de fundo Não existe Essa visualização Então você tem que ter Uma percepção De alguma forma Se você segurar Na massa Está passando energia Pela vara Dificilmente o peixe Vai puxar na sua Na sua linha A vara vai ter Que estar colocada No suporte O que acontece com isso? Você com a linha Visível Você vai ver A linha correr Tá? Principalmente Num dia de sol Se você estiver usando Linha transparente O reflexo faz Com que você Não enxergue a linha O peixe Toma sua isca E você não percebeu Como é uma isca De excepcional ação Com certeza Ele vai tomar A sua isca E você não vai ter Percepção disso Se visível Ele puxou Mesmo que você Estiver olhando de lado Estiver distraído Você acaba vendo Que teve ação na linha Corre lá Fiz gol o peixe E boa Beleza? Valeu gente Até a próxima Pessoal Se vocês tem gostado Aí desses vídeos Que a gente tem postado Aí pra vocês Dá um joinha Lá pra nós Se inscrevam No canal Do Youtube Pra que a gente Possa mandar aí Pra vocês Os próximos vídeos Que a gente vai colocar E postar aí Beleza? Valeu Tchau 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 Tchau